Ainda falando de trânsito, Curitiba é a campeã nacional de mortes em acidentes com ônibus. Nas canaletas, há uma disputa por espaço. Os ônibus circulam entre veículos de emergência, ciclistas, carrinheiros e pedestres. Motoristas do transporte público se queixam dos perigos. Nós temos a estimativa que só dentro da canaleta, aproximadamente mais de 200 acidentes por dia são evitados pelos trabalhadores, pelos motoristas. Nas redes sociais, a negligência é usada para ganhar curtidas e seguidores. Mas na prática, coloca em risco a vida de centenas de pessoas. O problema foi pauta de uma manifestação em Curitiba. O principal motivo foi, eu acredito, salvar vidas. Porque, infelizmente, o motorista do ônibus só consegue falar quando esse menor está embaixo do ônibus. Aí, para-se e aí tem uma repercussão. Só que, durante o dia, no dia a dia de trabalho dele, ele consegue evitar inúmeros acidentes. Segundo dados do Ministério da Saúde, com cerca de 5 mil casos nos últimos 10 anos, o Paraná está entre os estados com mais mortes em acidentes com ônibus. Então, é uma percepção de risco que falta e é uma questão, efetivamente, de comportamento. Eles não medem porque acham que eles têm a condição de cometer aquele deslize naquele momento sem se preocupar com a segurança própria e de terceiros. Só no ano passado, Curitiba teve 42 mortes em acidentes de trânsito envolvendo ônibus. Ela sai na frente de mais de 5 mil e 500 municípios brasileiros. A proporção de pedestres que morreram na capital na última década é maior que a proporção no estado como um todo. Foram quase 500 óbitos. As principais vítimas são ocupantes de automóvel. Este processo de comportamento é fundamental para que a gente mude esse cenário que a gente tem. E a gente só falando mais isso, mostrando mais isso, a gente vai conseguir mudar essa forma das pessoas se conduzerem no trânsito. Então, tem que haver uma conversa maior entre esses dois atores do trânsito. Para que eles entendam qual é o papel de cada um deles, para que eles possam transformar isso numa segurança maior.